Está bem-vindos à Terra Celta! Saia de casa, junte os pedos Traga a cerveja, a cachaça e o rum Beba enquanto puder adotar Junte-se a nós e comece a nadar Enquanto as parecas se chocam, cerveja se espalha no ar Nas caminhas se tornam, quando começa a girar O álcool é tema do amigo, aqui é meu irmão Até o ativo torre, até cair no chão E quando as parecas se chocam, cerveja se espalha no ar Nas caminhas se tornam, o mundo começa a girar O álcool é tema do amigo, aqui é meu irmão Até o ativo torre, até cair no chão Até o ativo se quiser tem que pagar O quadrado não quer rolar Eu sempre tento ver essa questão Ninguém é melhor que o português que nem há solução Ele trouxe pra vocês, usou azeite de oliva Era pra não recitar O quadrado não rolou e eu não vou nem começar Vamos beber, cantar, dançar a noite inteira Só no leste, a pediça de encerrar Vamos beber, cantar, dançar a noite inteira Só no leste, a pediça de encerrar Se divertir, se divertir, se divertir A noite inteira, se divertir, se divertir, se divertir A noite inteira, se divertir, se divertir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL